Eu me consagro a ti, mãe de Deus 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 Que somos incapazes de resolver Cuide de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder pra isso, mãe Porque a senhora não é deusa Mas a senhora é a mãe de Deus Vai acalmando, serenando E tranquilizando corações e almas Contribua, mãe, com a sua intercessão Para o término do ódio, dos rancores Das mágoas, das maldições Da inveja A inveja que tira a paz de tanta gente A inveja que faz as pessoas, minha mãe Viverem a vida do outro E esquecerem a própria vida E se afundarem Porque quando a gente não deseja a alegria do outro A gente não é feliz Vá, minha mãe Vá abençoando Tire teus filhos da perdição Vá tirando as vendas dos olhos Para que teus filhos comecem a ver Minha mãe Onde é que está a verdadeira alegria Vá abrindo o coração das pessoas As portas pelo caminho Passe à frente Vá, minha mãe Levando a sua paz E o seu amor Para que as pessoas comecem, minha mãe A ver alegria Em um Sentir Sentir aquela paz Quando o outro se aproxima Para que as famílias, minha mãe Ainda se reúnam ao redor de uma mesa Para o almoço Para o jantar Para o café Que esqueçam os celulares Por algum momento, minha mãe Comecem a enxergar o rosto do outro Comecem a ver que Cada um Está paulatinamente Se envelhecendo E que o outro também está Porque cada dia que amanhece É dia de agradecer Mas também é dia de reconhecer Que é um dia a mais Na nossa idade E um dia a menos Na nossa vida Porque tem pessoas, mãe Que parece que Não acham que Não pensam que um dia vão morrer Porque querem adquirir É um desejo de aquisição, minha mãe Que parece que Não vai ter término É como se o mundo É como se o mundo fosse girar em torno Somente daquela pessoa Ai, minha mãe Quantas pessoas Buscam o seu filho Sem reconhecer o seu valor Quantas pessoas, minha mãe Vão ali pra fila da Eucaristia Sem reconhecer o que está recebendo É como se estivesse recebendo qualquer coisa Quanta grandiosidade Está naquela hóstia santa Minha mãe É seu filho presente em corpo, sangue, alma e divindade Vá transformando corações Transformando mentes E almas Amém Para os retos de coração Surgiu nas trevas uma luz O Senhor cheio de compaixão Justo e misericordioso Nós vos pedimos Nós vos pedimos, Senhor Iluminai os vossos fiéis E acendei seus corações Com o esplendor da vossa glória Para reconhecerem sempre Seu Salvador E a ele aderirem fielmente Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Nós os adoramos, Santíssimo Nosso Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remixes o mundo Bom dia, bom dia Meu irmão e minha irmã Bom dia, Maria Santos Que está chegando agora Bom dia, Exaltina Bom dia, Jovito Sá Saudades, meu bem Bom dia, Leana Araújo Bom dia, Maria Inês Está tranquilo por aqui, Maria Graças a Deus Como diz meu pai Tudo conforme a permissão de Deus Mas ele está bonzinho Apenas amanheceu com dor de cabeça Bom dia, Irene Proença Que bom que está rezando conosco Em tempo real Ela que sempre compartilha A oração do Santo Terço Pode ter certeza que Deus recompensa Quantos de vocês compartilham Como a Cássio Tantos Quênia Quando a gente evangeliza Deus tudo vê e tudo sabe E Ele nos recompensa Bom dia, Senhor João Alfredo Que bom que está aqui rezando em tempo real Que Deus te abençoe Bom dia, Cássio Bom dia, Graciele Balbino Bom dia, Quênia Zenita Santos Chegando aqui também Bom dia Bom dia, Eduardo Miranda Rezando, rezando conosco Rezando conosco Lá da Rússia Eva Ferreira Bom dia Bom dia, Cássio Sou sentindo falta de Margarete Rezando em tempo real Deus permita que esteja tudo bem com ela Rezo por sua família Por Melissa Reconheçamos que necessitamos Do amor e da misericórdia de Deus Para bem celebrar esse momento Por isso, meu Senhor Peçamos perdão Tende compaixão de nós Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação O Senhor, Deus da vida e do amor Perdoe as nossas ofensas E nos dê a paz Por sua infinita misericórdia Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos esse texto Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedei-nos virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça de ganharmos As indulgências Dessa santa devoção Oferecemos particularmente Em desagravo Dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo Pela convenção dos pecadores Pelas almas do purgatório Pelas intenções do Santo Padre e o Papa Pelo aumento e santificação do clero Pelos sacerdotes da nossa paróquia Da nossa diocese Pelo Santo Padre e o Papa E por todo o clero Pela santificação das famílias Meu Senhor Pelas missões Pelos doentes que são tantos Pelos agonizantes Não permitais Meu Senhor Que nenhum dos vossos filhos Morra sem antes Ter um arrependimento contrito Sem te reconhecer Como um único salvador nosso Por aqueles que pediram Ou que prometemos As nossas orações Por todas as nossas intenções Particulares que agradam a Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor e pela paz no mundo Deixo o meu bom dia especial Aqueles que eu não consegui visualizar o nome Observo aqui que tem mais pessoas Do que falei Mas que Nossa Senhora já vá visitando Cada um de vocês Já vá abraçando vocês por mim Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde advira julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém E chega também Maria Elza Bom dia, minha irmã Que Deus te abençoe Deus abençoe sua família Que Deus abençoe todos aqueles Por quem você intercede Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Eis aqui a escrava Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Hoje contemplaremos Os mistérios Dolorosos Sexta-feira O que nos lembra Sexta-feira Meu irmão e minha irmã O jejum E a abstinência De carne Se você puder Faça pelo menos A abstinência De carne Quem puder Fazer o jejum Faça Se não Se não Mas pelo menos Abstenha-se Da carne É um dia Só na semana No primeiro mistério Contemplamos A agonia De Cristo Nosso Senhor Quando soou Sangue no orto Quanto sofrimento Meu Senhor A nossa salvação Ajude-nos Meu Senhor A nos convertermos Diariamente Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém A quênia colocou Aqui Que o primo Dela vai fazer Uma cirurgia Hoje à tarde Visitaio Meu Senhor Visitaio Todos aqueles Que estão Providenciando Um processo Cirúrgico Aqueles que estão Se recuperando De uma cirurgia Aqueles Meu Senhor Que estão Tão preocupados Pela cirurgia Que terá Que fazer Vá acalmando E o Senhor É o médico Dos médicos Lembra aqui De rezar Por Levi Ele que está Enfrentando A doença Do câncer Que já passou Por cirurgia E terá Ainda Alguns Processos Cirúrgicos Para Vivenciar Ainda Misericórdia Meu Senhor Uns Enfrentam A enfermidade Com calmaria Outros Com preocupação Com aflições Vá visitando Minha mãe Seus filhos Lembra de rezar Aqui também Pelos que sofrem Com câncer Na pessoa Do meu pai Por todos Que sofrem Com essa doença Os que Vivenciam O tratamento Que é tão Pesado Da quimioterapia Da radioterapia Aqueles que Precisam Passar por Esse tratamento E que ainda Não conseguiram Vá abrindo Portas Minha mãe Para esses Tratamentos Acontecerem Lembra de rezar Por Alex Francisco Rezar por Paulo César Por Cristina Castanho Cada um Na sua Diversidade De enfermidades Por Maria Rosa A mãe De Andréa Vignali Por Amanda Rezar Pelos que Sofrem Com a depressão Meu Senhor Lembra Que de Bruno Lembro Também De Luciene Dantas Mas também Meu Senhor Rezo pelos Aniversariantes De hoje Aniversariantes Desse mês Rezo também Por aquela Criança Meu Senhor De 12 anos O Diogo Felipe Que sofreu Que sofreu Queimadoras Rezo pelas Pessoas Que estão Viajando De repente Meu Senhor Viajando Preocupados Por causa Por causa De um tratamento Que será Submetido Bom dia Nilcé Oliveira Que bom Que já Chegou Para rezar Conosco Bom dia Edilson Mendonça Que bom Que está aqui Rezando Conosco Valquíria Teixeira Bom dia Peça Nossa Senhora Para amorosamente Visitar Os seus Nesse Momento E Nossa Senhora Visita Mesmo Confiemos As nossas Causas No coração De Jesus E de Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Na pessoa De Wilson Pereira Rezo por todos Os missionários Pela família Pela missão De forma particular Pelas das minhas Intenções diárias Sustentai Meus senhores Missionários Que usam Do tempo Que o Senhor Nos dá Para pescar Para pescar em almas Para o céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Diva Gonçalves Bom dia Que Deus te abençoe Que bom que está aqui Conosco Em oração Bom dia Francisco Roberto Que Deus abençoe Vocês Que Nossa Senhora Passe à frente Das suas necessidades A mãe Pede O filho Atende Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Já rezo meu Senhor Por todos os teus filhos Os teus filhos Cujos nomes Começam com as letras A B C D E E Abençoai-os Meu Senhor Abençoai seus familiares Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Santa Luzia Rogai por nós Rogai pelos nossos olhos Olhos físicos Mas também Os espirituais Para que possamos Enxergar Apenas aquilo Que agrada Ao Senhor No segundo mistério Contemplamos A flagelação De Jesus Cristo Atado A coluna Já deixo Meu bom dia Aqui para Terezinha Silva Bom dia Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora Já acolha As intenções Do seu coração Voltem sempre Quantos Entrando aqui Hoje Pela primeira vez Que Deus Faça dessa Muitas Vezes Mais Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Rezo Rezo por todos Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo pelos teus filhos Cujos nomes Começam com K L M N O Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Pelos vossos filhos Mãe Cujos nomes Bendita sois vós Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Pelos seus filhos Mãe Cujo nome Começam com as letras V W X Y Z Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa Infinita misericórdia São João Paulo II São João Batista São João Bosco São João da Cruz Roguem por nós Pelas nossas Causas Pelas nossas Famílias No terceiro Mistério Contemplamos A coroação de espinhos A coroação de espinhos Amém Amém Nessa dezena meu Senhor Rezo por todos os trabalhadores De forma particular Por aqueles dos serviços Por aqueles dos serviços braçais Aqueles que trabalham Aqueles que trabalham nas estradas Só a coroação de espinhos Teus filhos A coroação de espinhos 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 Agora e na coroação de espinhos Da nossa morte Amém Rezo pelos cuidadores Dos enfermos Dos idosos Hoje lembro de rezar Por Carlos, meu irmão Na nossa escala No nosso cronograma Essa noite foi dele Nesse nosso cronograma Entrou também os netos João Warlex Anderson Como é bom, meu Senhor Quando uma família se reúne Pelo bem de um dos membros Pelo bem de alguém Abençoai, meu Senhor A cada um que se esforça Para fazer os momentos Do meu Pai melhores Também da minha mãe Que não está tão bem Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Santa Faustina Santa Teresinha do Menino Jesus São Pio de Pitreocina Roguem por nós Pelas nossas causas Pelo nosso trabalho Pelas nossas famílias No quarto mistério Contemplamos Jesus Cristo Carregando a cruz Para o Calvário E ajude-nos Meu Senhor A carregarmos também As nossas cruzes Com paciência Com amor Com silenciamento E a calmaria De Nossa Senhora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ronaldo Bom dia Que bom que está aqui Rezando conosco Que Deus abençoe você Deus abençoe a sua família Volte sempre Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus Manso e humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração De Maria Seja a nossa salvação E a nossa guia No quinto mistério Contemplamos A crucifixão e morte De nosso Senhor Jesus Cristo Nessa dezena Meu Senhor Te suplico Por cada intenção Cada pedido Que vai subindo Ali nos comentários Por aquelas intenções Meu Senhor Que estão no coração Dos vossos filhos Dos que rezam Aqui em tempo real Mas aqueles também Que vão rezar No momento oportuno Pelo Facebook Pelo E que aceitam Com tanto amor E que ainda Encaminham Porque estão evangelizando Porque estão evangelizando Quando a gente evangeliza O Senhor nos recompensa Porque quantas vezes Meu Senhor A oração chega Corações e almas Que estão sedentos Que estão aflitos E que a oração E que a oração Chega Marve Guedes Não sei se lê Marve ou Marvi Perdoe se eu não soube Pronunciar Que bom que estão Aqui conosco Que Deus te abençoe Que Deus abençoe os seus Sejam sempre bem-vindos Bem-vindas Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ivone Ernesto Bom dia Que bom que está aqui Rezando conosco Que Deus abençoe você Deus abençoe os seus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Meu Senhor e na hora Da nossa morte Amém Meu Senhor e meu Deus Esvazie-me de mim E me enche de vós Querida mãe Virgem Maria Fazer que eu salve A minha alma E que eu possa ajudar Outras almas A se salvarem também Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E Maria Santos Pergunta por Belinha Belinha está mais tranquila Agora que o avô Está em casa Ela já está começando A ficar preocupada Porque provavelmente Na segunda Terça ou quarta Estaremos indo Para Montes Claros De novo E aí ela fica Com vontade De ficar com o avô Mas acaba ficando Também meio dividida Nos últimos tempos Nós estamos Sem um local fixo Pela situação Que estamos vivenciando Preferi deixá-la Dormir hoje Entra para rezar Conosco Noel Assinote Bom dia Que Deus te abençoe Que bom que chegou Para rezar Que Nossa Senhora Passe à frente Das suas causas Nossa Senhora de Naju Rogai por nós Já rezo pelos nossos irmãos Do Brasil Mas também aqueles De Naju Da Coreia do Sul Nossos irmãos Da Itália Do Japão Nossos irmãos Da Rússia De Nova Iorque Nossos irmãos De Portugal Que rezam Conosco Mas também Todos nossos irmãos Do mundo inteiro Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E Zenita Pede oração Para ela Porque está com dor De cabeça Que Deus te abençoe Zenita Que Nossa Senhora Coloque a mão Sobre a sua cabeça Nesse momento Para que alivie Essas dores Porque a mãe pede O filho atende Já rezemos Meu Senhor Por todos Que sofrem dores Nesse momento Dores das menores Às maiores Inclusive Meu Senhor Dores da alma Aqueles que estão Enlutados Vá visitando Meu Senhor Porque Que ai de nós Sem vós Nada somos Nada podemos Vá visitando Meu Senhor Aqueles que sofrem Nos órgãos No sistema nervoso Sistema urinário Sistema reprodutor Sistema nervoso Digestório Cardiovascular Vá visitando Vá visitando Meu Senhor Vá visitando Que nos criou Célula por célula Vá eliminando Meu Senhor Tumores Pólipos Miomas Cistos Cistos Vá visitando Vá visitando Aqueles Meu Senhor Que sofrem No cérebro Alguma disfunção Já rezo Por aqueles Meu Senhor Que são estudantes E que enfrentam Situações De memória Falha E que às vezes Sofrem até Bullying por isso Rezo Pelos que sofrem Na tireoide Os que sofrem Nos órgãos Femininos E masculinos Os que sofrem De fibromialgia Os que sofrem Meu Senhor Nos ossos E articulações Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo pelos Presos Os presos Das cadeias Das penitenciárias Mas também Meu Senhor Aqueles presos Nos vícios Desse mundo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita misericórdia Jesus Mãs e humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração De Maria Sede a nossa salvação E a nossa guia Lembra ainda De rezar Por aquele homem Que me pediu oração Pelo braço direito Que sofre Tantas dores Visite o meu Senhor Nesse momento Vê o que falta Meu Senhor Pra ficar Pra esse seu filho Ficar curado Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora E sempre Tomar-nos debaixo Do vosso poder O poderoso amparo E para mais Os agradecer Minha Mãe Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura E esperança Nossa Salve A vós Bratamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas E após Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Deixe Desteiro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Bom dia Maria Deusa Que bom que chegou Para rezar Conosco Sei que depois Você retoma O começo Do vídeo Do texto Deus abençoe Você Deus abençoe Os seus E o Senhor Esteja Conosco Ele está No meio De nós Glorifiquemos O Senhor Com a nossa Vida Sejamos Sal da Terra E luz Do mundo Pela intercessão De Nossa Senhora De São José E de São Miguel Arcanjo Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Clemência Cardoso Bom dia Piscida Dariu Bom dia Que Deus Abençoe Vocês Que Nossa Senhora Passe à frente Das suas Causas Odete Antunes Bom dia Que Deus Abençoe Vocês Que bom Que Nossa Senhora Vai trazendo Cada um E cada uma Para a oração Se puderem Recomecem No início Do Santo Texto Fica gravado O vídeo Mas que Nossa Senhora Já vai intercedendo Por suas causas Gratidão Meu Senhor Gratidão Sempre Eu te agradeço Porque és Fonte de água Viva Tu és O Senhor Da esperança E da misericórdia O Senhor Que nos cura E nos sustenta Gratidão Meu irmão E minha irmã Por estarem aqui Pela fé Pela esperança Em quem pode Realmente fazer Por nós Que Deus Abençoe você Deus Abençoe os seus Deus Abençoe o trabalho A família Tenhamos todos A paz De Jesus E o amor De Maria Santíssima Abençoe o dia A todos nós Eu tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Eu tomo posse Eu tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Eu espero Em Tua Profeça Eu cumpri Em Tua obra Senhor Acredito Em Tua palavra No poder Do Teu Pão Me ceitou